Oi, meu nome é Luana e você está no canal Flor de Maracujá. Você já ouviu falar sobre o fungos guinates? Você tem observado que a sua planta de vez em quando sempre tem uma areinha ao redor do vaso como se alguém tivesse mexido na sua plantinha nesse vasinho e teria derramado o substrato ao redor da planta? Sujando às vezes a mesa, o chão, pois bem, a sua planta pode estar sendo atacada pelo fungos guinates. Você sabe como proteger a sua planta dessa praguinha? Pois bem, eu vou passar para você essa informação para deixar a sua planta saudável e protegida contra o fungos guinates. Fica comigo, mas antes se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você tiver dúvida, após o vídeo, depois de assistir o vídeo, deixa nos comentários que eu vou poder te ajudar. Vamos lá! O fungos guinates, na verdade, ele é uma larva onde o mosquito, conhecido como o mosquito das plantas ou o mosquito do fungos guinates, tem alguns lugares que também conhecem esse mosquito como mosquito preto. Pois bem, esse mosquito tem uma vida muito curta, aproximadamente uma semana. Mas durante essa semana, ele consegue depositar cerca de 150 ovos. E onde ele que deposita esses ovos? Nos vasinhos das nossas plantas. E o que é que acontece? Gente, essas larvinhas, quando são colocadas no jarrinho da nossa planta e depois de aproximadamente 3 a 4 dias nascer aquela larvinha, aquela larvinha fica se alimentando do substrato, da matéria orgânica da sua planta, mas não é só isso que ela faz, sabe? Essa larvinha, ela começa a sugar a vitalidade da sua planta através das raízes. Então, não ajuda em nada. Pois bem. Então, qual é o ambiente mais propício para a propagação desse fungos? Se você tem a sua urban jungle, ou seja, a sua florestinha dentro da sua casa, e observa que a sua planta está sempre tristinha, e observa que tem folhas caindo, estão amareladas, e você tem feito tudo muito direitinho e não sabe o que possivelmente seja isso, pode ser o fungos inquinatos que está no vaso da sua planta, está ocasionando todo esse transtorno para a sua plantinha, sugando a sua vitalidade, sugando a sua força, sugando a sua energia. Então, vamos dar um jeito para socorrer essa planta antes que ela desapareça do seu vaso. Você precisa observar se esse mosquitinho tem rodado esse vasinho, se você tem percebido essa areinha ao redor. Então, caso você já tenha percebido isso, o ideal é que você tire aproximadamente 3 a 4 centímetros de substrato do vaso que está sendo atacado. Se você não quiser fazer isso, por que 3 a 4 centímetros? Porque é a espessura na qual o mosquito consegue colocar os ovos no vaso da sua planta. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode retirar todo o substrato do seu vaso, que seria mais ideal. É realmente o que eu mais gosto de fazer. Eu troco o substrato, coloco um substrato novo, com menos matéria orgânica, certo? E também observo como estão as raízes dessa planta, porque nesse momento eu consigo ver se tem alguma feridinha nessa raiz, se ela está sendo atacada, se é uma raiz saudável. Então, eu consigo limpar com cuidado, lavar essa raiz com detergente neutro e água e observo como está a raiz, se realmente ela está tranquila, se ela está saudável. Aí, eu tirando esse substrato, não coloco esse substrato, não reutilizo esse substrato, ele está contaminado, então descarta esse substrato. Então, eu coloco outro substrato nesse vasinho para essa planta. Depois que eu faço isso, o que você pode fazer também? Ou melhor, também seria interessante você fazer, depois que trocar o substrato, é polvilhar canela. Sim, canela é um fundicida. Ele consegue ajudar a sua planta a se renovar. Também é cicatrizante e antibacteriano. Então, vai ajudar bastante. Você polvilha a canela no substrato acima da sua plantinha para deixar o mosquito longe dessa nova terra, longe desse novo substrato. Então, você polvilha e em seguida, você pode proteger a superfície do seu substrato com pedrinhas, com checho, com brita, porque aí você vai impedir que o mosquito tenha acesso à terra, ao substrato, ao novo substrato. Também você tem que ficar ligado em quê? Na quantidade de água que você coloca na sua plantinha. Eu já tenho um vídeo falando sobre como regar a sua planta da forma correta. Você nunca pode deixar a sua planta encharcada. Você tem que deixar o substrato também respirar. Então, se você é uma pessoa que está sempre com um regador, molhando muito a sua planta, assiste o meu vídeo para você entender sobre rega. E não faça mais isso porque é um ambiente propício para o fungos guinates depositar os seus ovos. Então, você não pode fazer mais isso, certo? Então, deixe a terra respirar um pouco. Isso é muito importante. Não deixe a terra ficar 100% seca durante muitos dias. Mas é necessário que você só regue a sua planta quando o substrato estiver seco, ok? Então, você fazendo isso, você vai manter a sua planta mais protegida a respeito do fungos guinates. Se você observou que fez todo esse processo e a planta ainda não se recuperou, não fique assustado. Você pode fazer também, dissolver o óleo de neem com água e jogar e derramar sobre o substrato também vai ajudar muito essa planta. É necessário que você faça isso mais ou menos umas 4 vezes. Uma vez por semana, porque a larva passa por um processo. 4 processos de desenvolvimento. Se você pegar apenas o primeiro processo, que é só do ovo, onde o mosquito apenas depositou, você não vai estar fazendo o resto do processo de aproximadamente 4 etapas. Ou seja, você precisa exterminar a larva, ok? Então, você faz aí um processo constante. Vamos fazer toda semana, durante 4 vezes. Durante um mês, você faz esse processo para exterminar, sim, essa larvinha que está no vaso da sua planta. E se você percebeu que a planta que está contaminada está perto das demais e outras plantas que estão saudáveis, deixe essa plantinha separada para ela passar por um processo de quarentena. Porque é necessário que, senão, o mosquito vai ter acesso rapidamente a outras plantas, porque rapidamente a larvinha vira mosquito e vai passando para outras plantas, causando, assim, um prejuízo em todas as suas plantas, na sua urbanjango e a gente não quer que isso aconteça. Então, cuidado também nas suas orquídeas, porque essa larva, ela ama uma raiz, certo? Então, se você gostou dessas informações e aprendeu sobre o Funginatis, sabe agora como combater o ambiente no qual é mais propício para ele, sabe como prevenir, eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe o comentário se surgiu alguma dúvida e se você já passou por isso ou observou que está começando a entender que o que a sua planta tem é uma infestação do Funginatis, deixa nos comentários, deixa sua experiência para outras pessoas também aprenderem. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, gostado dessa informação e se cuida, cuida da sua plantinha, cuida da sua verdinha, porque você tem um dedo verde.